Os artistas das antigas estão indo embora. Morreu Lolita Rodrigues, atriz, apresentadora, cantora, com uma das mais longas carreiras na televisão brasileira. Seus programas, Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas, ao lado do marido Ayrton Rodrigues, foram algumas das atrações dos mais douradouros programas de TV no Brasil. E este o vídeo de hoje, nossa homenagem a Lolita Rodrigues. Deixe aí nos comentários, você prefere cantores, atores das antigas ou os artistas de hoje? Pegue seu cafezinho e vamos para a história. CEO Via Gonçalves Rodrigues Leite nasceu em Santos, São Paulo, no dia 10 de março de 1929. Mais conhecida pelo nome de Lolita Rodrigues, foi uma atriz, apresentadora, locutora e cantora brasileira com muito orgulho. Descendente de espanhóis, iniciou a carreira na década de 40 como cantora nas rádios, transitando posteriormente entre o teatro e a televisão. Na década de 50, foi contratada pela TV Tupi, tendo atuado em uma série de programas, telenovelas e teleteatros da emissora. Nesta época, dividiu com o marido Ayrton Rodrigues a apresentação dos programas Almoço com as Estrelas e Casa dos Artistas, atrações que permaneceram no ar até o ano de 1980, época do fechamento da emissora. Entre os anos de 1960 e 1970, também teve passagens pela TV Excélcio e Record, até ser contratada pela Rede Globo na década de 80, tendo atuado em uma série de telenovelas, como Sassaricando, Rainha da Sucata, A Viagem, Viver a Vida e tantas outras que fizeram parte de seu belo currículo. Formou com Hebe Camargo e Nair Belo, suas grandes amigas e colegas de profissão de uma vida inteira, uma das amizades mais engraçadas e lembradas na história da televisão brasileira. Em 1951, ela casou-se com Ayrton Rodrigues, de quem herdou o sobrenome com quem teve uma filha, Silva Regina Rodrigues Leite. Em 1939, aos 10 anos, iniciou sua carreira participando de radionovelas na Rádio Recorre, em São Paulo. Seguiu carreira participando de radionovelas e como cantora de rádio. Passou pelas rádios Bandeirantes, Cultura e Tupi, chegando a ganhar dois troféus Roquete Pinto como melhor cantora. Na inauguração da TV Tupi, em 1950, Lolita substituiu Hebe Camargo, sua amiga de longa data, e cantou o hino especialmente feito para aquela ocasião, o hino da televisão brasileira. Junto com seu marido, Ayrton Rodrigues, apresentou a partir de 1956 e durante longos anos, os programas Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas, na TV Tupi de São Paulo, onde fizeram grande sucesso. Após 31 anos de casamento, o casal se separou, porém não oficialmente. Ayrton morreu alguns anos depois, e assim Lolita tornou-se oficialmente viúva. O sonho de Lolita era se tornar atriz, realizando este sonho em 1957, a convite de Cassiano Gabos Mendes, quando interpretou a cigana Esmeralda, sua primeira protagonista na telenovela O Corcunda de Notre Dame, exibida às terças e sextas-feiras, onde cantava, dançava, representava e tocava castanholas. No dia 7 de abril de 2000, ela foi convidada, junto com as amigas Hebe Camargo e Nair Belo, para uma entrevista histórica no programa do Jô na Rede Globo, entrevista esta que rendeu vários memes e é lembrada até hoje pelos fãs devido ao bom humor do trio. As três foram grandes amigas, até que a morte as separaram. Amizade essa que sempre rendia momentos hilários na televisão. Lolita e Nair contrassenaram nas telenovelas A Viagem, Uga Uga, Kubanacã e Nozorra Total. Em 2009, foi lançado o livro de carne e osso, biografia de Lolita. Na biografia, a atriz relata sua carreira e a grande amizade com Hebe, que a considerava sua melhor amiga. Em 2010, após encerrar Viver a Vida, decidiu se aposentar e se mudar para João Pessoa, cidade onde morava sua filha. Lolita Rodrigues estava aposentada e faleceu no dia 5 de novembro de 2023, aos 94 anos de idade, em João Pessoa, na Paraíba, em decorrência de uma pneumonia. Fica aqui nossa homenagem a esta que encantou o Brasil com seu talento. Saudades eternas. Vou pedir que você deixe uma palavra de conforto para fãs, familiares, amigos. Até o próximo, você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei. Lábios, beijar, 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 ver, que é o fim. É o fim.